Já voltamos com o Doninho Urgente, como havíamos anunciado aí, nós tivemos uma entrevista com a prefeita Glaucione, a gente já havia feito o convite ao longo das últimas semanas, né, alguns assuntos polêmicos. Aqui no município a gente precisa realmente de esclarecimentos. E a prefeita está aqui, inclusive, munida de documentos, né, para que realmente seja esclarecido. Até então, a prefeita hoje é a representante maior do município. E a gente sabe que é importante essa participação dela aqui no programa, por isso que nós fizemos o convite à prefeita. Prefeita, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Edson Leite, boa tarde a todo o nosso povo de Cacoal. E é, eu agradeço aqui a oportunidade de estar esclarecendo algumas coisas para a população. Não entre em todas as discussões que têm acontecido em Cacoal, porque no meu entendimento não cabe a prefeita entrar em tantas fofocas que virou um determinado grupo em Cacoal. Mas tem coisas que são mais sérias, Edson Leite, e merece e precisa de um esclarecimento, né. E o nosso apresentador, Edson Leite, está nos dando essa oportunidade de falar com a população de Cacoal e esclarecer determinados fatos. Muito bem. Vamos, vamos, eu quero começar, prefeita, pelos 5 milhões. Vamos falar dos 5 milhões aqui, que é um assunto polêmico e já teve discussão na Câmara de Vereadores. Possivelmente deve entrar na ordem do dia, já no dia de hoje, né, que é segunda-feira que tem já a sessão ordinária a partir das 18h30. Essa pergunta, esses 5 milhões, a prefeita acha que vai resolver o problema, alguns vereadores estão questionando, ah, mas 5 milhões não dá para nada, vai sumir no buraco. O que a senhora tem a dizer a respeito desse assunto? Dizem para a população de Cacoal que, em primeiro lugar, até trouxe aqui, que imaginei que você pudesse questionar essa situação, nós tivemos em 2003, 9 milhões e 900 mil de empréstimo na época da nossa ex-prefeita Sueli Aragão. Nós tivemos depois, em 2011, mais 9 milhões e 545 mil da época do ex-prefeito Padre Franco. Nós tivemos ainda, em 2013, do prefeito Padre Franco, 35 milhões. Está aqui, né, isso aqui é da contabilidade, eu tirei cópia para trazer, se fosse o caso da gente falar sobre o assunto. O que que ocorre? Nós pedimos agora 5 milhões, que é para ajudar na operação Tapa Buracos. Cacoal cresceu muito, tem aproximadamente aí uns 60 bairros, alguns clandestinos, alguns organizados, mas, enfim, praticamente todos danificados. E o que que nós conseguimos? Nós conseguimos um recurso para recapiamento, recapiamos 40% desse contrato que foi o centro. Suspendemos porque a empresa realmente não estava dando conta. Pegamos, fizemos o projeto do remanescente, mandamos para a Caixa Econômica, foi aprovado e agora acredito que deve ser liberado para licitar novamente os 60% do recapiamento do centro. Isso é fato, resolve o problema do centro. Conseguimos, com o ex-governador Confúcio Moura, 8 milhões de convênio pelo DR para a pavimentação asfáltica. Mais na região do Vista Alegre, porque a região do Vilagem do Sol, o Vilagem do Sol foi todo asfaltado, mas nós estamos pagando a conta agora. Nós estamos pagando que é esses 9 milhões, 545 de 2011, foi o asfalto do Vilagem do Sol que nós estamos pagando agora. Bem, então esses 8 milhões iriam para lá. O governador passado pagou 1 milhão desse recurso. Nós demos ordem de serviço, já foi mês de novembro, época chuvosa. Iniciou os trabalhos e teve que suspender. Retoma agora, na próxima semana, amanhã, aliás... Segunda, hoje, né? Hoje, dia 22, retoma as obras ali do bairro Vista Alegre. Porém, só tem 1 milhão pago. Nós temos que receber do governo do estado mais 6 milhões, quase 7 milhões. Que não sei como que vai se dar tudo isso. Eu já fiz o encaminhamento com o governador coronel Marcos Rocha, mas eu não sei como que vai se dar. Também temos os 28 milhões que foi licitado, que é para drenagem, macro-drenagem, asfalto, calçadas e meio-fio, que também retoma hoje, estava suspensa em função das chuvas. Temos um de 1 milhão e 800. 900 mil do senador Assir e 900 mil do ex-deputado Luiz Cláudio. Também na região ali do Parque dos Lagos, ali no Habitat Brasil. Também inicia hoje, praticamente, já está autorizado iniciar, porque as chuvas já estão espaçando, já dá para começar. Agora, vamos para o tapa-buraco. Isso aí eu estou falando de asfalto novo, que está vindo para Cacoal, que está vindo ou não, que já veio, que já foi licitado, que já venceu toda aquela burocracia e que agora é ordem de serviço dada. E espero que a empresa realmente, que as empresas correspondam. Tapa-buracos. Nós conseguimos a usina, a usina de asfalto, graças a Deus, 20 anos para frente que a Cacoal tem garantido a sua usina de asfalto, que é uma usina de qualidade. Conseguimos 3 milhões de material de agregados para usinar e para tapar buraco. A estimativa da Secretaria de Obras são 9 milhões de agregados. Então, nós temos 3, já gastamos praticamente quase uns 500 mil nesse tapa-buraco, recuperamos ali a JK, a Belo Horizonte, ali em frente à rodoviária, várias ruas na nossa cidade, a gente está trabalhando conforme o tempo permite. A chuva estia, a gente vai lá e consegue tapar um pouco de buraco. Já gastamos uns 500 mil. Então, temos 2 milhões e meio. O deputado Cironi garantiu 1 milhão e meio da emenda dele para ajudar em agregados. Ou seja, de 2 e meio, vamos para 4 milhões. Faltaria 5 milhões para fechar os 9 milhões. Com esses 9 milhões, resolve a questão do tapa-buraco? Ainda não resolve. Por quê? Fecha os 9 milhões, mas nós tiramos 2 milhões aí para mão de obra. Porque só a nossa mão de obra não aplica essa massa toda esse ano. Nós não temos recursos humanos para aplicar essa massa toda. Então, colocamos 3 milhões para agregados e 2 milhões para mão de obra. Ou seja, nós já tínhamos 4. Com 3, ficamos com 7 milhões. E mais 2 milhões de mão de obra para ajudar a nossa equipe da Secretaria de Obras. Ainda faltaria 2 milhões. Agora, por que a Glaucia pediu 5 e não pediu 7 para fechar completamente os 9 milhões? Pedimos 5, por quê? 5 milhões, a Caixa Econômica de Porto Velho avalia aqui no Estado e libera aqui até 5 milhões. Passou de 5 milhões, vai para Brasília, uma burocracia doida. E quem é que está sujeito a isso? Agora, falar que vai resolver tudo? Não, ainda não vai. Nós precisamos buscar mais. É uma constante busca. A Cacoal é um lugar muito molhado. Brota mina de água. Essa semana ali na Porto Alegre esquina com a Belo Horizonte, os meninos da obra começaram a mexer. Estourou uma mina lá que parecia um monstro. Começou a levantar o asfalto. Uma coisa assim que assustou a equipe. Então, a Cacoal tem mina de água para todo lado. Mas que vai melhorar muito? Vai, se nós precisamos de 9 milhões de agregados para tapar buracos em Cacoal, e nós vamos ter 7, e vamos ter 2 milhões de mão de obra, mais a nossa equipe que nós fortalecemos, vai aliviar bastante, vai aliviar muito. Agora, prefeita, não seria viável a prefeita buscar outras alternativas em vez do financiamento, por exemplo? A senhora fala aí que Cacoal já deve da gestão Padre Franco, e entra mais numa dívida situação hoje que se encontra Cacoal. Não seria, talvez, hoje, buscar uma alternativa de corte de gastos, emendas, assim como o deputado Cironi já tem prometido, e mais outros parlamentares que, inclusive, buscaram votos aqui. A gente sabe que a prefeita tem uma boa amizade no Estado, pelo fato da prefeita ter sido deputada estadual, atuante, inclusive, e tem esse elo de amizade já para buscar um pouco de cada... É, na realidade, eu gostaria de receber muito mais, né? Então, estamos recebendo aí, da Rosângela Donadon, 2 milhões de reais para reforma. Então, não recebi para agregado, né? O parlamentar, ele indica onde que ele quer colocar o recurso dele. Conversei com o deputado Fúria também, e o foco do deputado Fúria é mais a saúde, e eu respeito pra caramba a decisão de cada parlamentar. Ele disse que vai ver se consegue colocar um pouquinho para ajudar também, mas, assim, a gente não tem nesse momento. Mas dizer para a população de Cacoal, Edson, que nós temos uma margem de 40 milhões de financiamento, e eu não fiz financiamento de nenhum real no nosso mandato, nenhum real. Hoje é necessário, por quê? Porque nós vamos ter dois anos de carência, vamos pagar em torno, talvez, de 100 mil reais por mês, né? Que não vai pesar a prefeitura. E hoje a nossa crise é o quê em Cacoal? É buraco. É uma cidade linda, é uma cidade no centro do estado de Rondônia, é referência gastronômica, referência em aeroporto, referência em aterro sanitário, saúde, em tantas coisinhas, aeroporto, né? Nós temos referência em muita coisa. Cacoal é conhecido como uma das melhores cidades, e é uma das melhores cidades do estado de Rondônia. Agora, o que é que deixa a nossa cidade, assim, o nosso calo? São os buracos. Então, algum investidor escuta, inclusive, vê esses comentários negativos de Cacoal, às vezes desiste de vir investir em Cacoal, porque vê comentário negativo. Então, nós temos que falar bem de Cacoal. Hoje a prefeita sou eu. Amanhã ou depois, né, nos próximos mandatos, virão outros prefeitos, assim como tiveram outros anteriores a mim. Agora, Cacoal é nosso, eu tenho 45 anos de Cacoal, preso pelo nome do nosso município, né? Então, que as pessoas falem bem. Agora, o que está incomodando a prefeita e todos nós, o Edson Leite e a população de Cacoal, são os buracos. Então, essa oportunidade não é um valor considerável, como os outros pegaram, é um valor menor. A nossa margem está tranquila para a gente fazer isso aí. Não vai ser pesada a prefeitura lá na frente, não vai. Eu garanto isso para a população e garanto que será aplicado centavo por centavo em relação aos tapa-buracos, que é para a gente vencer esse problema grave que tem no nosso município. Eu tenho que chamar um intervalo, prefeita, mas eu gostaria que ficasse bem claro isso que a senhora falou aí, a respeito de falar bem de Cacoal. A senhora acha que a sociedade não tem a razão de reclamar? Então, a sociedade esperava no primeiro momento algo melhor da senhora? Talvez sejam dois anos assim que Cacoal ficou um pouco estacionado. É claro que a gente sabe que não é a sua intenção chegar a esse nível. A senhora quer realmente fazer mais por Cacoal, mas ainda não conseguiu? Na verdade, Edson, a população reclamar e a crítica construtiva é super válida. O que nós não podemos permitir é um grupo orquestrado de oposição, pensando nas eleições de 2020, e começa a denegrir verdadeiramente a imagem do município. É isso que não podemos. Agora, as cobranças são naturais, eu recebo com todo carinho. As cobranças fazem parte, a população espera. E realmente, o que está mais grave hoje? São os buracos. Porque as nossas escolas melhoraram, a saúde melhorou, tanta coisa que foi melhorando, o transporte escolar melhorou bastante. Enfim, tantas coisas boas que foram melhorando. A nossa usina, o pátio de máquinas da obra, Edson, não tinha uma pá carregadeira. Vai hoje, vai ver o pátio de obras da nossa secretaria. Quando eu assumi a prefeitura, eu visitei Ariquemes, eu fiquei com inveja no bom sentido. Aquele pátio de máquinas vinha aqui, não tinha. Os nossos funcionários sofrendo humilhação, porque vai e não consegue fazer um trabalho de qualidade, porque não tem máquina suficiente. Homem de mãos bananas não faz nada. Então, gente, hoje são 8 milhões de máquinas lá dentro. Isso tem um trabalho, isso tem uma história. Isso não vem a toque de caixa. Alguém trabalhou para que isso estivesse acontecendo hoje. Então, tenho consciência do meu trabalho, tenho trabalhado todos os dias. Pegar um município, a prefeitura, sem credibilidade. Está aqui nosso procurador-geral, que é o Caio. O atendimento antes, no Ministério Público, Tribunal de Contas, era um atendimento horroroso para a prefeitura, porque eles não acreditavam. Hoje nós estamos em primeiro lugar no Estado na anticorrupção, na transparência. E hoje nós somos bem recebidos pelo Tribunal de Contas, bem recebidos no Ministério Público. Não tive problema nenhum com eles. Aliás, eu esperava que teria problema. Entrei na prefeitura assustada, todo mundo me amedrontando por causa de Ministério Público e Tribunal de Contas. E o meu problema não foi lá, meu problema foi na Câmara de Vereadores, foi ao contrário. Infelizmente, eu esperava que o problema ia ser do outro lado e não foi. Pelo contrário, acolhe, vê a nossa intenção, vê a transparência, acima de 100 mil reais, licitação acima de 100 mil reais, é passada ao vivo pela internet. Não queremos nada, absolutamente nada de errado. Queremos trabalhar dentro da retidão e corresponder com a nossa população. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco eu volto. Inclusive, nós vamos já trazer o assunto a respeito de um áudio vazado do advogado Sidney Sotelli, que encontra-se preso naquela operação da Polícia Federal, num esquema de fraude em licitação de saneamento básico lá do município de Ministro André Aza. Inclusive, no áudio, deixa entender a sociedade que esse advogado tem uma fluência muito grande dentro da Prefeitura de Cacoal. E nós vamos voltar com esse assunto aí, é claro. A prefeita é quem vai esclarecer esse fato. Volto já. Já voltamos com o Daniel Gente. Muitíssimo obrigado a você que está nos acompanhando. Hoje nós estamos recebendo aqui a prefeita, inclusive a entrevista sentada. Eu não gosto de fazer entrevista sentada, todo mundo sabe, mas a prefeita tem esse privilégio. Cavalheiro, né gente? Cavalheiro. Pois é. De ser entrevistada aqui sentada numa potrona muito bonita, azul inclusive, que padroniza aqui a cor da bante. E nós vamos agora, prefeita, trazer aquele assunto que é polêmico. Afinal de contas, quem é que manda na Prefeitura? É a senhora mesmo? Porque o povo votou na senhora para ser prefeita. E pelo que a gente está observando no momento, tem alguém negociando dentro ou fora, mas em nome da gestão atuante, que é a prefeita Glaucione. No caso do áudio do Sidney Sotelli, que é um advogado hoje que tem a vida comprometida judicialmente, encontra-se preso e fazendo uma negociação de vereadores, tipo, esse é nosso, esse nós estamos trazendo, esse aqui nós vamos dar o pé no traseiro dele, já não quer mais. E esse é parente da prefeita, e isso deixou realmente uma dúvida de que não há realmente a transparência. A senhora deu essa autorização, é de conhecimento da senhora. O que a senhora pode explicar para a sociedade nesse momento? Olha, depois que criaram realmente o WhatsApp, na empolgação cada um ali dentro desse tanto de grupo também que criaram, as pessoas vão se empolgando e vão falando, né? E vão falando coisas que às vezes não cabem ao CPF do outro. Então, eu quero dizer para você, Edson, e para a nossa população, que eu, prefeita Glaucione, respondo pelo meu CPF. Eu respondo pela prefeitura. Quem responde juridicamente pela prefeitura é o doutor Caio, hoje nosso procurador-geral, que inclusive está aqui no estúdio com a gente. Então, não respondo. Nós tivemos problemas no mês de fevereiro, precisamente no dia 7 de fevereiro. Nós recebemos mensagem aqui da pessoa que estava conversando com o Sidney Sotelli, que é o Alex, hoje, que trabalha no DR hoje, né? É o nosso... É o residente do DR. É o residente, é o chefe do DR hoje. Ele pedindo para que... Mandou no WhatsApp do Daniel, pedindo para retirar as ações que nós abrimos contra... Aqui eu abri contra o Alex e outras pessoas mais em função de calúnias, difamação. Então, eu não vou bater de tete a tete com essas pessoas. Tem a justiça aí para isso. O que eles falaram, se for verdade, aí eles vão sair inocentados. Por que está tão preocupado em que eu tire a ação? Pedindo para que eu tire a ação. Sob pena, se eu não tirasse a ação, está aqui, né? Sob pena, está tudo aqui. Já mostrei, inclusive, aqui para o Edson Leite, os prints, né? Sob pena, se eu não tirasse as ações, ele iria soltar dois áudios. O áudio do Sidney Sotelli e o áudio de um servidor que é da educação e está à disposição da prefeitura, que é o Remus. E eu fiz o quê? Eu peguei o celular do Daniel, peguei esses áudios que ele mandou e entreguei para a polícia. Quem cuida dessas situações é a polícia. Eu sou prefeita, sou mãe, sou mulher. Não sei lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de jogo. Não sei. Então, como eu já estava sendo ameaçada, ameaçada por um grupo, esse grupo orquestrado, eu entreguei tudo na polícia. Eu fui orientada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, que a Draco iria acompanhar esse caso. E a Draco está investigando várias pessoas, inclusive esse caso aqui. Então, se eu estivesse devendo algo sobre esse assunto, eu pergunto para a população. eu estaria levando, em fevereiro, entregando na mão da Delegacia de Crimes Organizados, o próprio áudio e todos os prints. O que eu não posso mais, população de Cacoal, é ser chantageada por um grupo que vem do passado e misturou mais um povo novo aí, que eu não sei de onde que apareceu, sendo chantageada e sendo espremida, coagida dentro da prefeitura. Eu sou uma pessoa de bem, eu tenho 45 anos que moro em Cacoal. Para chegar como prefeita, a minha vida não foi fácil, eu sou filha de pessoa, de agricultor, então eu venho lutando com muita dificuldade. Vou fazer 14 anos de mandato, eu não tenho nenhum processo, então eu tenho cabeça erguida para falar com Cacoal. Eu tenho cabeça erguida para falar com Cacoal e não vou me curvar a chantagem de ninguém. Nos dois primeiros anos, eu tive o Arismar Araújo, que era delegado aqui, regional, dando apoio em relação a diversas situações da prefeitura, para que eu fechasse e estancasse as portas de muitos problemas que poderiam vir a acontecer e que aconteceram no passado e que também não cabem a mim, porque eu não sou da justiça, eu sou prefeita. E o Arismar me deu todo esse apoio. Estou falando aqui na televisão, porque o delegado Arismar sabe disso. Em janeiro desse ano, o Arismar veio para a prefeitura de Pimenta Bueno e aí quem está me dando sustentação hoje é a Delegacia de Crimes Organizados. E para eu estar falando hoje aqui e estar citando nomes, eu pedi autorização da polícia para estar fazendo essa fala aqui na televisão. Eu pedi autorização da polícia para abrir toda essa caixa de ferramentas aqui e mostrar para os vereadores no sábado no meu gabinete. Então, sendo coagida por causa de áudio que estão conversando entre eles e que não tem nada a ver com a prefeita. Mas o tempo todo querem lambuzar o meu nome, jogar meu nome na lama, é o tempo todo dessa forma. Mas por quê? Quem conhece o bastidor da prefeitura e os órgãos de controle também sabem disso, que a prefeita Glaucione estancou qualquer tipo de corrupção. Apesar de o tempo inteiro envolver a Glaucione, porque o Daniel responde o processo, a Glaucione vai ser uma picareta dentro da prefeitura, comandada pelo Daniel, comandada por não sei quem, que é a Câmara de Vereadores, o cunhado, o fulano, o cigrano. Cacoal, pode ficar tranquilo. Eu quero dizer para você, Edson e para Cacoal, as nossas licitações são transparentes, os técnicos sabem disso. São técnicos antigos e nós temos o privilégio de ter bons técnicos dentro da prefeitura. Eles têm toda a liberdade de trabalhar dentro da legalidade. Eu não interfiro absolutamente em nada dentro da legalidade. Eu quero falar também aqui sobre as faixas elevadas. As faixas elevadas foi a denúncia do vereador e que trouxe uma polêmica dentro da cidade. Eu pedi para suspender e para licitar de novo, mas o Tribunal de Contas foi avaliar. Recebi agora a informação do Tribunal de Contas que a denúncia não procede. Então, quanto tempo que essas faixas elevadas poderiam já estar sendo executadas, estão suspensas, porque há denúncia, um denuncismo constante em Cacoal. E que essa semana, o nosso procurador-geral que está aqui vai falar sobre o denuncismo. O denuncismo infundado traz um prejuízo para o município. Dizer para essas pessoas que vocês não estão atrapalhando só a prefeita Glaucioni, não, ou só a Glaucioni. Vocês estão atrapalhando Cacoal. E Cacoal não merece esse tipo de covardia. Cacoal não merece isso. Cacoal é uma cidade linda, maravilhosa, referência acadêmica, referência em tanta coisa. Nós temos que jogar Cacoal para cima, minha gente. Cacoal merece estar no lugar que ela tem que estar. Agora, não é porque nós temos buracos em Cacoal que nada que presta, não. Aqui nós temos pessoas de bem, pessoas que construíram essa cidade. Não podemos cair nessa falácia desses que, quanto pior, melhor. A respeito, prefeita, desse áudio do Sidney Sotelli, era de conhecimento da senhora? Desde o dia 7 de fevereiro, quando o Alex passou, coagindo a mim e o Daniel. Essa foi a conversa do Alex e o Sidney? É, o Alex, isso. Ele pedindo para tirar as ações contra ele, que se tirasse, ele não divulgaria. Quem tem esses áudios é o Alex. É ele que ameaçou que, se eu não tirasse as ações, ele divulgaria esses áudios. Como eu não devo nada em relação aos áudios, porque se eu devesse, talvez eu teria tirado as ações. A senhora não autorizou o Sotelli e fez esse tipo de negociação? Em momento nenhum o Sidney Sotelli não responde pela prefeitura, não responde pelo CPF da prefeita Glaucioni. Ele foi advogado meu em algumas ações. Foi, sim. Agora, que ele responde pelo meu CPF ou negociações de vereador, ou falando que o vereador Rogério está fora, que o vereador X está entrando, não existe nada disso. O vereador Rogério sempre foi companheiro. É do mesmo partido. Nós estamos juntos. Tem contribuído com o município de Cacoal. Então, não existe isso da minha parte. Por que o Sidney falou isso? Eu não posso responder. Eu não sei por que ele falou isso. Eu não sei. Eu sei o que eu faço e por que eu falo. E, pelo que eu faço, eu respondo. Agora, pelo que o outro falou, é só ele que vai poder vir aqui e falar por que ele falou daquela forma. Agora, não procede. Eu quero dizer para a população de Cacoal, para os vereadores. Não tem vereador comprado, não tem vereador vendido. Não existe absolutamente nada disso. Tanto é que a votação na Câmara, uma hora uns votam de uma forma, outros votam de outra. Não existe isso na Câmara de Vereadores. Essa parte eu tenho aqui que defender os vereadores, porque não tem vereador nem comprado e nem vendido. E nem eu tenho dinheiro para ficar comprando ou vendendo vereador. Não tem. Prefeita, vazou um áudio, pelo menos chegou até a mim um áudio, chegou ontem. O vereador Mão, negociando uma portaria com uma servidora, possivelmente seja a Laíte, negociando uma portaria. A prefeita tem conhecimento já desse assunto? Assim, se o vereador Mão estava falando sobre portaria com uma servidora Laíte, provavelmente é da administração passada, porque a Laíte hoje está trabalhando, está cedida para o Estado, ela não trabalha no município mais. Então ela está cedida para o governo do Estado. Deve ter sido coisa... Não tem nada com a senhora. Ela continua sendo servidora, mas não tem nada... Não, ela continua sendo servidora, mas ela não trabalha hoje na nossa administração. Ela está trabalhando com o governo do Estado. Teve uma oportunidade lá e foi bom para ela. E nós autorizamos a cedência da servidora Laíte. É bom que fique claro, prefeita, porque possivelmente esse áudio vai para as redes sociais. Então foi bem lembrada a senhora falar isso, que ela tinha uma certa autonomia na gestão passada. Dentro da gestão pública, então pode ser isso. Vou fazer o seguinte, vou chamar o intervalo e eu já volto já para fazer um encerramento com a prefeita. A gente sabe que ela tem os compromissos dela e eu volto rápido. Já voltamos com o Rondônia Urgente. Muitíssimo obrigado a você que está ligadinho. Olha, eu quero voltar a um assunto aqui que me deixou uma dúvida. Na questão dos 5 milhões. A senhora disse que 2 milhões é para mão de obras. Não é muito dinheiro, prefeita? Se dentro de 5 milhões pega 2 milhões só para mão de obras, não vai faltar dinheiro para a obra-prima? Nós temos os 2 milhões e meio de obra, de material. Nós temos mais 1 milhão e meio do deputado Cironi, que eu estou contando com ele, que vai para 4 milhões. E teríamos aí mais 3 milhões dos 5 milhões, que iria para 7 milhões. 7 milhões nós precisamos de uma empresa que nos ajude, inclusive com máquinas. Porque não é só a mão de obra, não é só homem. Precisa da mini carregadeira, precisa de um maquinário, os cortes para fazer do buraco certinho, tirar aquele material podre, colocar um material bom, um material que dê uma sustentação ali. Tem que ser socado, tem que ser preparado aquilo ali. Então nós não precisamos só da mão de obra, nós precisamos das máquinas também. E nessa licitação que eu estou fazendo, são 4 frentes de trabalho. A gente colocaria 4 frentes de trabalho dentro do município de Cacoal, mais a frente da prefeitura, que daria 5, para que a gente pudesse avançar. Porque o período da estiagem é muito rápido. Se bobear, passa patinando ali com material dentro da usina e a gente não consegue aplicar. Então é por isso que os nossos engenheiros fizeram dessa forma. 2 milhões para contribuir com a mão de obra, tá bom? Então não é só recursos humanos, mas sim maquinários também. Muito bem. Como a prefeita vai viajar, eu gostaria, prefeita, que numa outra oportunidade, eu vou até conversar aqui com o gerente da TV Bandeirantes, para que a prefeita venha, para a gente falar mais, vamos falar de zona rural, vamos falar de agricultura. Por sinal, a senhora tem um excelente secretário de agricultura, eu não tenho amizade com ele, mas eu tenho elogiado. Encontrei ele um dia desse na feira ali no Complexo Beira Rio. Nos cumprimentamos, foi a primeira vez que eu vi ele, não vi mais também. Eu tenho falado, até então, quando a gente critica a gestão pública, não é porque a gente quer que anda mal, é porque a gente quer que aquele setor melhore. E a senhora hoje tem um secretário de agricultura, a altura do que Cacol merece, porque é o menino que coloca a botina na lama e vai para, coloca a mão na massa. E eu gosto de quem trabalha, eu sou trabalhador, vim da roça também, sou agricultor até hoje, até então, neste domingo eu estava levando mudas numa ONG que tem o presidente Métis, que cuida do Rio Machado, uma coisa fantástica, e eu faço mudas, eu coloco a mão na terra, faço plantas e levo lá. E hoje eu levei, neste domingo eu levei também as mudas para eles plantarem lá. Então, prefeita, se o gerente não permitir, como a gente está hoje na TV Bandeirantes e na TV RO Play, TV Web, é claro, a gente vai convidar a senhora para RO Play. Mas acredito que o Alexandre vai aceitar, até então é interessante a sua, de vez em quando, a senhora participar para falar desses assuntos aqui na televisão. Então, eu quero agradecer a sua vinda, prefeita, seja sempre bem-vinda e uma boa viagem, que dê tudo certo, que a senhora vai fazer lá em Brasília, né? E que a senhora volte com uma boa notícia para nós, tá? Muito obrigado. Obrigada, Edson Leite. E no meu retorno, realmente eu gostaria de estar aqui com você, até explicando para o povo de Cacual, Nós estamos indo à busca do pagamento aí da Minha Casa Minha Vida, daquela obra que vinha a todo vapor, deu uma desacelerada. Nós estamos precisando que o Ministério efetue o pagamento. Centro de Convenções, parado em Brasília. Nós temos aí a água de Cacual e o esgoto do Riozinho, só faltando homologar, tem 60 dias que está faltando homologar. Então, nós sentimos que Brasília deu uma brecada nos nossos convênios, deu uma segurada esse ano. Vinha totalmente acelerados e agora deu essa brecada. Então, a gente volta aqui para falar. E, assim, falando dos secretários, Edson, até às vezes sou criticada porque troquei muitas vezes de secretário. Inclusive, eu critico a senhora por isso, que eu acho que troca demais, não dá tempo do secretário. Por exemplo, o Chiquinho da FUNAI, ele já passou em quase todas as secretarias, né? Agora, claro, a senhora que é a prefeita, a senhora que sabe da forma que tem que conduzir o município, não sou eu, né? Eu, na qualidade de apresentador, eu, às vezes, faço essas críticas, né? Talvez, na minha concepção, atrapalhe o andamento do município. É, mas, assim, eu tenho certeza que aqui na televisão, quando um funcionário não der certo, você faz a troca imediata. É certeza. Então, nós trocamos na agricultura três vezes também, né? Nós tivemos dois secretários antes. E, para acertar agora, nós estamos com um excelente secretário de obras. Conseguimos aí uma pessoa que já passou, porque, às vezes, Cacoal não sabe disso. Já virou a noite toda trabalhando e tocou o outro dia todo trabalhando. São uns tratores para trabalharem. Acertamos muito ali na indústria e comércio. Os empresários estão felizes, apoiando a administração, tendo apoio do secretário da indústria e comércio. E tantos outros que nós fomos trocando, e fomos trocando para o bem. Hoje, o Isaías, na Centrão, dando uma resposta positiva. O Jadir, lá no SAI, é engenheiro, conhece da parte administrativa também, dando uma resposta muito boa. Então, é necessário, porque, às vezes, você acredita que vai dar certo, aí você contrata. Não deu certo? Não dá para sustentar até o final do mandato. Nós temos tempo para entregar o mandato. Então, eu preciso fazer o quê? Fazer uma substituição muito rápida. E hoje, graças a Deus, acho que foi pineirando, ajeitando, ajeitando. Hoje nós estamos com um time bom e vamos dar a resposta para o Cacoal, sim, com certeza. Porque o nosso trabalho até agora foi muito de bastidor, foi conseguindo recursos, foi conseguindo máquina, foi ajustando daqui. Então, hoje nós temos uma estrutura razoável e nós temos tudo para fazer um grande trabalho em 2019. Muito bem. Essa foi a entrevista com a prefeita Glaucione, esclarecendo alguns assuntos que nós abordamos, inclusive, aqui no programa. E é claro que, no decorrer do tempo, a gente vai convidá-la para outras entrevistas, que é importante a participação dela e ela realmente dar essa satisfação para a sociedade.